A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso e como é difícil, como é lento no Brasil essa questão. E também de pessoas que têm um preconceito, uma opinião formada sem ir conhecer. Então acho importante a gente falar. Mas você sabe que eu tenho visto umas pesquisas e o que tem acontecido é o seguinte, tem muito mais gente para adotar do que crianças para adoção. Sim. Mas a burocratização disso tudo faz com que as crianças cresçam dentro dos abrigos até um momento em que elas não sabem como se portar como filhos, ninguém sabe, e não sabem como se portar como pais de crianças maiores. Sim. E eu acho que existe um abandono mesmo. Sim. Na cara dura, um abandono dessas crianças. Não é porque não nós temos muito cuidado, não tem nada disso. Não tem nada disso. Lá dentro, se tivesse cuidado, lá dentro tinha mais infraestrutura, tinha um psicólogo, tinha tudo. Sim. Tinha uma escola melhor. Meu filho de oito anos e meio, ele chegou, ele sabia três cores, por causa do Flamengo. Então assim, não é isso. Não é. É abandono. É abandono. Existem deputados religiosos, vários lá dentro, em Brasília, uma galera que defende um monte de coisa, mas na hora de dar estrutura para essas pessoas que existem, que estão abandonadas, ninguém dá. É demagogia pura. Não tem voz porque não são eleitores, não são pagadores de impostos, não são... Não é favorável lutar por eles, entende? Favorável é o que eu digo no sentido mercadológico ali. É, no Merchan, sabe? Não, eu tenho uma certa... Eu tenho muita raiva, para te falar a verdade. Quando eu chego nesse assunto, eu tenho muita raiva, porque... E são milhares de crianças. Agora, só com a Covid, foram 60 mil órfãos. Só da Covid. Então é muito... Dei uma gogo mesmo. É muito cruel. E é uma base, assim. São brasileiros que precisam muito. Eles não saem com 18 anos para lugar nenhum. Nenhum, nenhum. Tem vários projetos, mas você vê que são ainda engatinhando. Ontem eu vi um senhor maravilhoso que estava vendo... Ele fez um projeto para dar emprego para as crianças antes dos 18 anos, para elas, quando saírem, terem um emprego, pelo menos. Mas isso, assim, está começando. Só começando. Nem engatinhando. Engatinhando. Então, sei lá. Eu acho que, assim, tem muita gente, muita gente, que quer que todas as mulheres... Eu não estou aqui discutindo o aborto ou não. Mas quer que todas as mulheres tenham filhos. Escuta, preocupa com os coitadinhos que estão ali. Não estou falando para despreocupar. Cada um tem a sua cultura. Faz com o seu corpo o que quiser. Não vai ser político que vai mandar nisso. Mas já tem um monte de crianças vivas sofrendo para caramba dentro de abrigo. Sem ninguém, sem essa desburocratização de documentação. É o país que mais, no mundo, mais difícil de adoção. Então, não é porque é cuidado. É porque é abandono mesmo. Sim. Mesmo. Fora que quando a criança passa de uma certa idade, algumas pessoas que querem adotar, decidem não adotar essas crianças e elas são praticamente descartadas. É, a adoção tardia é o negócio, é mais complicado. Mas, ao mesmo tempo, para mim, tem todos os traumas. Tem, tem, assim, quando os meus filhos chegaram para mim, tem todos os viciozinhos. E a gente também vai tirando os nossos junto com eles. Então, para mim, foi uma cura. São irmãos? São. Que demais. É. E aí você vai grandões que precisam de muito amor. E tem todas as marras, tem todas as dificuldades do afeto, os medos, né? Os testes. Eles testam muito. Mas é incrível a transformação. Sim, eu me lembro das... Até para ver se você ama mesmo, né? Não é? Tempo todo. E os olhares, quando começam a ter confiança, é uma coisa desesperadora de linda. Eu me lembro até hoje, os olhos da minha filha, assim, me olhando. Infeliz. Você não vai embora, né? Te reconhecendo, sim. Ai, gente, a coisa mais linda do mundo. Do mundo, do mundo, do mundo. O meu filho do meio, quando começou a dizer que me amava, demorou. Porque ele teve uma primeira mãe que foi horrorosa. Aí chegou eu, ele me olhava, tipo, mãe, não era uma coisa boa. Claro. Não era uma coisa ruim. Claro. Então ele ficava meio assim. Ele foi falar, mamãe, depois de muito tempo, ele só amava o pai e fazia de perraça. Eu amo o meu papai na minha frente. Eu ficava puta. Mas era projeção. Lógico. Eu entrei num lugar. Aí você entra num lugar, você entra, né? É. Tá ali. Tá transpido. Se a gente, quando é traída por alguém, no que foi confirmado, no que foi tratado, num relacionamento anterior. Se você é traído e você vai pra um próximo relacionamento, você leva aquilo, né? Imagina uma criança que tem a base toda estragada, né? Mas eu acho que a adoção é uma das coisas mais lindas do mundo. O negócio é a melhor coisa que eu fiz na vida. E eles vão pra que lado, assim, de profissão, você disse? Cara, então, os dois menores estão fazendo teatro. E eu acho que o do meio, por exemplo, que é o Micael, que se demorou a falar que eu te amo, ele... Mas o Micael é engraçadíssimo. Ele falou que é o lugar onde ele se sente em casa. E, finalmente, porque são filhos que chegaram com muitas dificuldades e foram pras melhores escolas, né? Porque você quer que a criança supere, quer suprir tudo, quer colocar coisas nos lugares asfaltas, né? Que não aprendeu, não teve estímulo. Então, você coloca. Aí, tudo é um problema, porque estão ali no meio de crianças que tiveram tudo, todos os estímulos, todas as cores, todas as, não sei o que, falam outros idiomas. Então, é duro, assim, você tem que conversar muito. Mas é lindo. Então, os dois estão no teatro. E o mais velho não sabe ainda. Tá decidindo. Tá decidindo, eu tô deixando, tudo bem. Mas ele é mais de exatas, ele não é tão... Não, todos são muita arte. E é engraçado porque essa coisa do... De eles terem sofrido tanto em algum lugar, eles têm vivência, né? Então, eu acho que pra interpretação e pra essa coisa das artes de você colocar, ter a empatia, de ver como o outro é, de se colocar num personagem, isso alivia muito a gente, né? Às vezes você não aguenta, não se aguenta mais. Então, o teatro é incrível, porque você pode ser quem você quiser, a hora que você quiser. Você se empresta pra outras pessoas, né? Maravilhoso. Esquece um pouco de si. Eu acho que...